Dentre os tipos humanos que eu conheci na minha terra, tem muito tipo engraçado, tem muito tipo curioso e tal, que eu conto histórias, né? Mas tem um personagem na minha terra que, de vez em quando, eu me lembro dele. Nunca falei dele aqui. Ele não era engraçado. Ele era um barbeiro avulso. Barbeiro avulso, para quem não sabe, é aquele barbeiro que faz barba em casa. Antigamente tinha no interior. Faz barba normalmente de gente doente, né? Até de gente que morreu, sabe? Tem defunto, né? Ele era barbeiro avulso. E nas horas vagas, ele consertava guarda-chuva. Era curioso, ele andava sempre com guarda-chuvinho e tal, e consertava guarda-chuva também na casa das pessoas e tal. Mas ele tinha uma característica muito interessante, e a gente sabia um pouco da história dele, que na mocidade ele tinha sido um grande palhaço de circo de cavalinho. Circo de cavalinho é aqueles parques de diversões que antigamente existiam, que tinha palco, tinha variedade e tal. Ele contava, ele, que tinha sido um grande palhaço. E um dia ele se apaixonou por uma mulher e tal, e teve um grande desencanto na vida, e ele ficou lá em São Joaquim. Então, ele tinha uma curiosidade, ele andava de noite em volta da praça, ficava andando, a noite inteira andando de volta da praça, com o guarda-chuvinha dele, aquela figura, né? Triste, né? Do palhaço lá dentro dele, né? E, às vezes, eu e outros amigos convidávamos ele para tomar um drink lá no bar, tomar uma cerveja, ele chamava Picoto, né? Aí o Picoto vinha, tomava um drinkzinho com a gente, uma cervejinha ou uma pinguinha, e logo ele já começava a falar do passado dele, e sempre ele declamava um versinho que ele tinha composto, que contava um pouco da historinha dele e tal, dos desenganos que ele brincava que tinha acontecido com ele. Era assim. Sob a mesinha, ornamentos caros, taça de champanhe, licores dos mais raros, e ao lado, a flor de tal fandango. Fiz-lhe um sinal, e a Deus, atendendo a prece, deu-me um beijinho, estaladinho e doce, que eu tive ideia de que esse beijo fosse daqueles que a gente nunca mais esquece. Depois falou-me, o que pretendes, louco, dessa florzinha de que não há pouco, não tem perfume nem fulgor jamais, tu és a sombra do imortal poeta, eu sou a sombra de um passado atleta, deixe-me viver abandonado. Uma vitrola soluçava um tango, que alegria, vinha rompendo o majestoso dia, e eu deixei pra sempre a flor do lupaná. Quando eu passo pela rua, onde mora, aquela que eu perdi Numa noite de verão, ainda hoje eu sei que ela chora. E lembrando com saudade aquela amizade que o tempo levou, levou, meu desejo era ser bem feliz. Mas o destino não quis vivo sofrendo afinal meu sonho é você que é todo meu amar todo perdoa de um modo banal e o o o o o o o o Ainda hoje eu sei que ela chora Relembrando com saudade Aquela amizade que o tempo levou O meu desejo era ser bem-vindos Mas o destino não quis Vivo sofrendo afinal Meu sonho é você Que é todo o meu amor Tudo o teu amor Eu morro banal Meu sonho é você Que é todo o teu amor Eu morro banal Tudo o teu amor Eu morro banal 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 Eu morro banal